E cerca de 400 empresários participaram hoje do primeiro Fórum Empresarial do Mercosul, que aconteceu paralelamente à cúpula de chefes de Estado, em discussão os rumos do desenvolvimento e os principais eixos de investimento nos países do bloco. Líderes da indústria e representantes do governo se reuniram no primeiro Fórum Empresarial do Mercosul, nesta sexta-feira em Brasília. O objetivo é estimular o envolvimento das comunidades empresariais dos países do bloco nas discussões sobre os rumos e os processos de integração. O setor privado coincide com a percepção do governo de que a integração das cadeias produtivas dentro do espaço Mercosul é a melhor maneira de se fazer integração, de se aproximar um do outro. Nos últimos cinco anos, as exportações do Mercosul mostraram dinamismo, tanto no interior do bloco como no intercâmbio com o restante do mundo. Entre 2007 e 2011, as exportações intrarregionais saltaram de 39 para 62 bilhões de dólares, um crescimento de 58%. O intercâmbio do bloco com o restante do mundo cresceu 53%, chegando a 782 bilhões de dólares. Uma das coisas mais importantes seria o relacionamento empresarial, porque ele movimenta a economia, é ele que traz essa possibilidade de investimentos, essa possibilidade de parcerias, de fazer um contato maior entre o mundo empresarial que desenvolve trabalho, que produz os empregos, que traz a inovação, traz o desenvolvimento. O intercâmbio do bloco com o restante do mundo cresceu.